Seja bem-vindos ao canal Cibola Clash Parceiro já faz um favor, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito E compartilhe esse vídeo com seu amigo Hoje vocês vão ver Canhão contra todas as cartas do Clash Royale Cibola 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 Clash Royale Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.